Qual que é? Atividade física, aquilo que você falou que ia começar hoje, segunda-feira. É muito importante em todas as idades, gente. Mas aí, para os idosos, ela é essencial para manter a saúde. E é sobre isso que eu falo agora com o geriatra, doutor Marcelo Starling. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Que bom tê-lo aqui para a gente falar sobre algo que é necessário para todas as idades, não é verdade? Para todas as idades. A atividade física é importante desde a infância até o final de vida. Existem vários tipos de exercícios que são interessantes para cada faixa etária. Mas, principalmente para o público idoso, o exercício físico é muito importante. O idoso não pode deixar de fazer exercício físico. Parte de qual idade a gente tem que ir ao geriatra? Essa é uma pergunta muito complexa. O idoso que tem que ir ao geriatra é o idoso que tem múltiplas doenças. Ou o idoso que tem um declínio funcional, ele deixou de fazer alguma atividade básica de vida diária, alguma atividade instrumental de vida diária, ele piorou rapidamente, ele precisa passar por um geriatra. O que acontece é que com o envelhecimento populacional, cada vez mais o público mais jovem está procurando um geriatra como forma de prevenção, como forma de envelhecer melhor. Isso é bom. E a partir de qual idade o público jovem, assim, pode ir aos 30? Não, a partir de uns 60 anos mesmo. Ah, é? É. Tem jovens a partir de 40 anos, 45, procurando o médico geriatra. Sim. Para o geriatra, a partir dos 60 anos já é bem interessante. Agora, uma pessoa que está muito preocupada com esse envelhecimento, tem um histórico familiar muito importante de algum prejuízo no envelhecimento, aí ele procura mais cedo um médico geriatra. Hum, e você aproveita aí, tira as suas dúvidas aqui com o doutor Marcelo, porque oportunidade é agora. E nós estamos ao Vivaça aqui, 10h14, o WhatsApp está aqui nas minhas mãos, 319-8402-9756. E a gente, vamos falar um pouquinho dos benefícios da atividade física na terceira idade, doutor? Um deles é aumentar a massa magra. Vamos falar, o que é a massa magra? A massa magra é o músculo, né? O idoso, quando ele faz exercício físico, dependendo do tipo de exercício, ele precisa ganhar músculo. Sim. Porque com o envelhecimento, a partir dos 35 anos de idade, você já está perdendo massa magra. Você está perdendo 1% de músculo, de 1% a 2% por ano. E com o envelhecimento, essa perda de músculo, ela vai ser um pouquinho mais rápida. E para você minimizar esse efeito, você precisa fazer o exercício físico. Olha que interessante. Nós, gente, partindo dos 35, já passei bastante. Você vai perder um dia, um ano, quanto por cento? 1% a 2% de massa magra. Ah, Zé. Se liga aí, se liga aí. Outra coisa, outro benefício é fortalecer o sistema muscular. A gente tem até essa foto ali, interessante, da pessoa conseguir pegar ali os pés. O músculo, tá? Ele te dá a independência, né? Quando você quer fazer algo, você tem a sua parte cognitiva, que você tem um desejo e você tem a capacidade de realizar isso, né? E o músculo, ele junto com as articulações, ele faz com que você locomova, ele te dá uma independência. Então, a massa muscular, você fortalecer o músculo é importante para te manter essa independência. Você quer fazer algo com os próprios meios, entendeu? Entendi. Então, atividade física ajuda aí, gente. Massa magra, sistema muscular e diminui a frequência cardíaca. Isso é bom, diminuir a frequência cardíaca? É bom, diminuir a frequência cardíaca. Todo exercício físico, ele tem um benefício cardiovascular. Então, você tem um número de batidas de coração que dá durante o dia. O que que acontece? Quando você começa a se exercitar, você começa... Aumenta. Você, durante o exercício, você aumenta o seu batimento cardíaco. Mas você vai ganhando um condicionamento físico. E esse condicionamento físico, a partir do momento, ele vai diminuindo a sua frequência cardíaca. Deixando, mostrando que você gaste menos energia na hora que você está em repouso. Hum, entendi. E isso para o idoso? O idoso ou para qualquer pessoa? Isso para todas as pessoas é importante. Tanto para os pacientes que têm doença cardiovascular, para os pacientes que têm doenças como diabetes, e para o próprio idoso que está envelhecendo, tá? Que é a população que mais cresce. A população de maior crescimento hoje é a população dos idosos. E com o benefício da massa magra, com o benefício do exercício, não só ganhar músculo, mas ganhar condicionamento, isso é importante para manter essa independência. Você observa hoje, doutor, que as pessoas estão vivendo mais devido ao quê? O que hoje o pessoal está demorando mais para morrer? O pessoal está tendo... Você observa que é qualidade de vida, porque a gente... O estresse está muito grande para todo mundo. A alimentação não está boa. Mas o pessoal está durando mais. É, a população está envelhecendo mais. Primeiramente, começaram a diminuir as doenças que matavam antes, né? Doenças infectocontagiosas, elas diminuíram, tá? Aí as doenças crônicas, elas continuam sendo um grande problema, né? De morbid mortalidade, né? Doenças como infarto agudo do miocárdio, como AVC, como o próprio diabetes. O que que acontece? Controlando essas doenças crônicas, você consegue... Você está aumentando essa expectativa de vida. Que é uma expectativa mundial. E o exercício físico, atualmente, ele é um fator muito importante nessa evolução. Para você conseguir viver mais com maior qualidade. Os idosos estão vivendo mais. O que nós estamos preocupados hoje é como fazer com que se viva mais com qualidade de vida. Sim. Que é o mais importante. Não é simplesmente viver mais sem qualidade. É viver com independência. Viver com autonomia. A caminhada seria algo bom para qualquer idoso? Ou não? Dependendo do idoso, precisa além da caminhada fazer uma outra atividade? A caminhada é um exercício importante para... É uma atividade física importante para... Mas é aeróbico, né? É, é um exercício... É uma atividade aeróbica. A caminhada é uma atividade que é importante para todas as idades. Porque o caminhar é uma coisa natural do ser humano. O exercício contra uma resistência, ele também é importante. Então, o que nós falamos para os pacientes? Que você tem que fazer uma associação, tanto de um exercício aeróbico, quanto de um exercício de fortalecimento muscular. Mas a caminhada é importante. Qual que é o grande problema? Que com o envelhecimento, muitos idosos desenvolvem doenças articulares. Então, isso impossibilita você fazer longas caminhadas. Aí, para você minimizar esse efeito da dor articular, é fazer pequenas caminhadas várias vezes ao dia. Você não precisa necessariamente fazer uma hora de caminhada por dia. Você pode dividir. Você pode fazer em intervalo. Você pode fazer três vezes de 20 minutos. Você não necessariamente precisa fazer durante o... Fazer, ah, vou fazer exercício somente durante a manhã. Não, eu posso dividir o meu exercício. Mas aí, essa caminhada tem que ser aquela caminhada contínua, ou pode ser aquela caminhadinha que você anda, para, dá uma conversadinha, depois anda, para, dá uma conversadinha, encontra o amigo, encontra o outro, e aí? É, e isso é importante porque aí nós temos uma definição de atividade física e do exercício. Quando você faz exercício físico, você tem um programa. Você vai na academia para melhorar um condicionamento, para melhorar a forma do... Para ganhar força muscular, para diminuir suas questões de dor. Quando você faz uma atividade física, a caminhada, ela é uma atividade física, essa é a caminhada do parar. Então, quando você está andando, você para, conversa um pouquinho, você está gastando energia. Isso é bom, mas você precisa fazer exercício físico. Você precisa colocar uma meta. Eu preciso fazer caminhada meia hora por dia, todos os dias da semana, com uma intensidade moderada. Você tem que parar e fazer o exercício. Focar naquilo, né? Focar naquilo. Você pode fazer atividade física, caminhar sim, caminhar, parar, caminhar, parar. Isso é uma atividade física. Mas o exercício, ele é importante para você colocar no seu dia a dia. Entendi. Dentro dos benefícios aí da atividade física na terceira idade, uma delas é promover ali o bem-estar físico e mental. Os idosos que fazem exercício físico, eles aumentam essa independência, essa autonomia. E o exercício físico, ele é importante que ele não só aumenta a sua massa muscular, ele diminui suas questões de dor, ele previne as doenças crônicas, como doenças cardiovasculares. O exercício físico, ele está muito relacionado também com a parte de memória, com a parte de cognição. E esse fluxo, o sangue indo para o cérebro quando você está fazendo exercício físico, isso é muito importante. Então vai te deixar mais animado, mais alegre, vai te melhorar a sua qualidade de vida. Entendi. E a questão de reduzir as dores? Porque vem ali, a gente brinca a fase do condor, né? Condor aqui, condor ali. Às vezes tem por causa de osteoporose, muitas questões assim. É. O exercício, quando um paciente chega, procura o médico devido a algum tipo de dor, primeira coisa é saber qual que é o tipo de dor, né? Qual que é o problema dessa dor e pra você poder fazer uma orientação. Dentro do tratamento, dentro desse tratamento das dores, você tem tratamentos que a gente considera farmacológicos, que às vezes você vai precisar usar o uso de algum medicamento. E os tratamentos não farmacológicos. O exercício, ele é muito importante, por quê? Porque pra cada tipo de dor, talvez você tenha um tipo de exercício que possa te ajudar a melhorar esse quadro álgico, tá? Então, um paciente que tem dor, uma osteoartrite de joelho, um problema no joelho, que é uma queixa muito comum no idoso, você tem que fazer exercício. Qual que é o melhor exercício? Exercício de fortalecimento dos músculos que estabilizam esse joelho. Então, o exercício, ele tá indicado em todas as faixas etárias. Nos idosos, é importante falar o quê? Os idosos deixaram de fazer exercício físico. Às vezes, por eles chegarem hoje numa idade um pouco mais avançada, e talvez, quando eles eram jovens, eles já não faziam tanto exercício. Então, você precisa mudar um pouco esse hábito de vida. Diferente do que tá acontecendo com a nossa população hoje. Hoje, os jovens já estão tentando fazer mais exercício. Então, a chance de quando você chegar na vida idosa, você estar fazendo atividade física, exercício físico, é um pouco maior. Existe, eu observo muito os idosos da terceira idade. A minha avó tem 88 anos. E ela faz hidroginástica duas vezes por semana. E a turma dela é animadaça. Eles são muito animados. Eu observo que, às vezes, alguns exercícios, como, por exemplo, esses exercícios na água, hidroginástica, traz a mente, elas têm os chás delas, eles têm os amigos secretos. Cada hora, cria uma coisa. E aquela coisa ali, na piscina, o relaxar na água. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa atividade, quando envolve a água. E eles são muito engraçados, eles são muito falantes, bem animados. É, a hidroginástica é um exercício que os idosos gostam bastante. E é bem engraçado isso mesmo. Por quê? Porque fazendo exercício, você tem o bem-estar psicossocial, né? Então, eles formam grupos, né? E esses grupos, pela água ter uma temperatura agradável, você diminuir o impacto, muitas vezes, o idoso que procura o exercício na água, ele tem dor no quadril, tem dor na coluna, no joelho. E essa diminuição do impacto melhora. Ele não sente dor ao realizar o exercício. E como você tem grupos, a parte de sociabilização é muito grande para esses idosos. E aí acontece isso mesmo que você está falando, eles criam verdadeiras tribos, né? São divertidos. São divertidos.